No quarto do líder, César decide usar dois cards da central do líder para ouvir a conversa de brothers. Quando o enfermeiro utiliza a ação, ele, Gustavo e Kialves escutam um papo de MC Guimê com Ricardo. O cantor diz que a jogadora de vôlei estava conversando de jogo com os outros dois na academia e analisa o perfil da sister dentro do jogo do BBB 23. Após isso, o trio ri das falas do artista na área externa da casa mais vigiada do Brasil. — Ia dar um esculacho em você. — A gente estava ali na frente da lousa, diz César, aos risos. — A gente nem falou de jogo, diz Gustavo. — Falando do Cris. — Nada a ver com eles, conta o enfermeiro. Sua articuladora, afirma o fazendeiro, aos risos. — É a postura dela que fica ali, papa na casa, lembra a sister. — Posturada e calma, diz Gustavo, aos risos. — Eles vão vir em mim, só que você viu o que ele falou. — Do medo, eles têm medo de vir em mim, mas vão vir, afirma a jogadora de vôlei. Também no quarto do líder, o trio diz que o cantor usa as pessoas dentro da casa mais vigiada do Brasil como escudo. — Eles não entenderam as pessoas, diz Gustavo. — Ele é o general da casa ali, afirma o enfermeiro. — Na conversa, Gustavo e que Alves afirmam que o alvo é o cantor, enquanto César diz que vai até o fim em Ricardo. — A menos que ele esteja imune, o enfermeiro mira em MC Guimê. — Mais cedo, na área externa, enquanto conversavam sobre o jogo, MC Guimê disse que vai para acima de dois brothers no BBB-23. O cantor finaliza. — Então, aí que é da hora o que você falou agora. Ninguém parece ter coragem. Então chegou o mano da coragem. — Eu vou para cima. — Eu vou para cima. — Não vim para esse jogo para ter medo de ninguém, não. — Eu vou para cima.